Fala pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tava aqui criando meus hacks e o pessoal dos Templários me chamou no chat ali pra dizer que estão quitando do servidor e pedindo pra mim spawnar um giga lá, né? Pra eles até testarem como é que é a defesa dos bichos dele. Então, a gente tá indo lá primeiro pra base do Popeye pra fazer isso aí então. Primeiro de tudo, vamos virar God, né? Porque mexer com giga não é bem assim. Vamos dar um teleporte agora lá pro Popeye. Popeye. Teleport to player. Vamos achar o Popeye aqui na lista. Papai, 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 papai. Primeiro, né? Aqui estamos nós. Agora vamos dar uma voada. Pra poder... Opa! Chatfly. Pra poder spawnar o bichinho aqui. Um giga e 150, acho que tá aí de bom tamanho. Vamos aqui. Só vou ali no... Na internet aqui pegar o código de spawn do... Do giga. Criaturas aí de... Giga. Notosaurus. Ok. Aqui. Voltando pro arc. Vamos ali no meio dos cats. Aqui tá bom. 150 será o bichão. Eu tenho que ficar esperto pra mim poder pegar e matar ele assim que terminar o serviço. Se é que ele vai matar, né? Foi. Então... Vamos ver a diversão aí. 2 giga dele... Acho que ele não vai dar conta, não. Depois a gente spawn na outra, ó. Um branco... Morreu ali já. Um dos giga dele tá meando já. 5 mil de vida. 11 mil. E o... Wild tá com... 40 mil de vida. Perdeu metade já. Um e o já. O outro já vai ir agora. Uma bocadinha e tchau. Foi. Agora vamos ficar atento pra... Destruir ele. E aí... 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 Morde eu morde. Pronto. Agora vamos outro lá pra perto dos dragões. bem no meio aqui. Vamos subir mais. Mais pra cá, pra pegar as construções junto. Atenção, ela vai. Vamos ver qual é que vai ser essa. Cruz! O pessoal agitando no chat ali. O pessoal gosta desse tipo de coisa. Vamos ver qual é que é a vida desse aqui dele. 30k de vida. Opa! Agora tá cotudo. Agora sim foi feio. O giga é um brecho muito... Muito forte. Tá morrendo já, ó. Morrendo não. Tá... Ó... Esse giga do papai é mais forte, mas vai morrer agora. Morreu. A base foi. Falta só ele matar esse dragão. Algumas bocadinhas e ele já vai morrer. Mordeu aqui agora. Vamos ver qual é o próximo. Então o próximo vai ser o ninjo. Vamos lá para o ninja. Chama o admin manager. Vamos achar o ninja aqui. Teleport. Teleport to player id. Ok. Ok. Vamos ir ao ar. Beleza. Vamos se posicionar aqui. Ok. Pode ser aqui mesmo. Vai lá, bichão. Tem base perto... Não. Beleza. O ninja tá peitando. O ninja tá peitando. Agora parou. O ninja... O ninja não. O giga selvagem, ele tem 80k de vida, independente do nível que ele tem, né? Tão morrendo. Tão morrendo os bichão. Tão morrendo os bichão. Os dragão tão atacando. Ali ele parou no meio da construção. Então vai ter... Vai matar um pouquinho de... Da construção do... Do ninja. Agora ficou preso ali. Vamos ver onde é que ele tá. Acho que eu vou ter que spawnar ele de novo lá. Tá. Vamos aqui em cima de novo. Vamos trazer ele pra cá no meio desses cats'outs. Ele não, outro, né? Ixi. Buguei dentro dele. Tem que spawnar mais pra cima. Aí. Não. Vamos subir mais. Beleza. Aqui vai. Esse tá mais ruinzinho de... Tá batendo só 1.050, ó. O outro tava batendo 1.200 e poucos. Morreu. Ixi. Esse aqui é o dragão do G, ó. Ah, quase foi o dragão do G. Vou pegar pra mim aqui. Vou pegar pra mim aqui. Vou pegar pra mim aqui. Cruzes já. Tu tomou DC, cara? Olha só. Quase foi, teu bichão. Quase foi, teu bichão. Sorte que eu vi na última ali. Ele deve ter tomado DC. Ele deve ter tomado DC. Provável. Tem mais giga aqui. Não tinha visto. Aí. Pode atacar. Não. Vai pegar os outros gigas ali. Ele esquece. Isso, ó. Aí, ó. 4 gigas pra ti se divertir. Não vou estudar conta. Acho que tu vai falar 6 gigas. Wild. É. Ele tá atacando o Bronto em vez de atacar os gigas. Um. Já vamos preparando pra spawnar mais um aqui, ó. Esse foi. Olha lá, mais um. Ó, ninja. Teus gigas tão detonando. O selvagem. Um foi. Era 5 gigas. Dois foi. Tem três ainda. Um. A gente vai ter que spawnar mais um. Ele não vai dar conta desses três aí. Um. Outro foi. Sobrou dois. Um. Um. Tá indo. Outro. OK. Os gigafone. Agora vai o Bronto. Vamos ver pra onde que ele vai agora. Ele vai querer ir pro lado errado. Tá bem miado também. Vamos chamar ele. Pra cá. Tira a cabecinha daí. Isso, vai ali. Ó, o Gia tá voltando. Fala galera, tô de volta aqui. Tinha que fazer uma pausinha pra fazer um atendimento aqui na empresa. Pelo jeito aqui já tá tudo limpo, ó. O Gia caiu, o Gia já tava tocando aqui enquanto eu... Enquanto eu tava atendendo. O Gia tá tudo limpo aqui, então. O Gia já fez o seu serviço. Podemos matá-lo. Destroy my target. Ok. Beleza. Vamos chamar eles aqui. Vamos ver se tem mais coisa pra gente fazer. Ou se a gente pode dar o comando de destruir as bases. Ah, tem mais bicho aqui, ó. Spawnar em cima das águias aqui. O Gia tá caindo. Bom, vamos spawnar então aqui em cima. As águias tão no passivo, pelo jeito... Não, elas demoraram um pouquinho pra reagir. Vou botar Deddy aqui. Foi pra ficar mais claro pra vocês aí. Ok. As águias tão atacando ele. Ele tá atacando as águias. Tem uns lobinhos ali embaixo. Matou tudo. Os lobos atacam ele. Esperar ele matar o resto aqui. Deu mato ele. Vamos ver se tem mais... Alguma outra base. Quebrou tudo no teto lá, ó. O Gia é um bicho muito forte. O espino ficou bugado ali. Comendo tudo e todos. Acho que ele bugou ali agora. Vai virar pra lá tentando sair. Eita. Não podemos deixar esse maluco fugir, né? Pior que ele é mais rápido que eu. Volta aqui. Bem mais rápido que eu, né? Ah, tem uns mamutes ali, ó. Tá interessado em mim? Então vem pra cá, ó. Vem pra cá. Vamos trazer você aqui para... Os mamutes. Mamute pequenino que queria voar. Que bosta, hein? É, não vai dar. É estranho que ele não tá atacando a Tila. Então você vai morrer. Vamos ali naqueles. Isso aqui nem precisava ser um Giga. Podia ser um Rex. Estão cansado já. Estão cansado já. Será que ele mata os aquáticos. Será que ele mata os aquáticos? Vamos ver. Espawnar em cima do Moza. Tá bom. Tá sendo atacado pelas plantinhas. Tá travado. Tá travado. Aguinha para o Slipper. Aguinha para o Slipper. Aguinha para o Slipper. Vem pra cá, ó. Come esse... Esse Moza. Esquece eu, rapaz. Ele interessou em mim. Eu vou destruir a base. Aí o Spiteiro atacando ele. Tartaruga. Nossa. Que legal. Não é todo dia que se vê isso, né, pessoal? Comeu tudo. Antes de destruir as estruturas eu preciso matar o Giga porque senão ele vai sair para fora e pegar o... Olha os Dodô. Olha os Dodô. Olha os Dodô. Olha os Dodô. Os Dodô bem louco no neutro. Vai lá, Dodô. Tu consegue? Vai. Mata o Giga. Ó, ó. Ó. Pachi. O Raptor. Com Skin. O Pai tá lá liberando mais Pteros. E botando eles no neutro. Vamos trazer o Giga pra cá, já que ele tá interessado em mim. Pai, desculpa aí, papai. Foi mal. Tá, beleza. Hora de matar o Giga. Para quieto aí. Onde é que você vai? Agora que eu ia te matar. Hora de matar o Giga. Hora de acabar então com a... com as estruturas. Trib. Dinos. E agora, Trib. Tribe. Tribe. Dinos. agora sim vai derrubar tudo o servidor, olhem só já travou aqui vamos ver o ping até que não subiu tanto bom pessoal, então agradecer os templários aí pelo tempo o Popeye, o Ninja o Igão pelo tempo que eles estiveram aí no servidor jogando com nós agradecer também pelo fato de eles terem comunicado nós, pra gente poder limpar o servidor e trazer esse entretenimento pro pessoal aqui do canal um abraço pra quem assistiu até aqui também um salve pros templários se é inscrito deixe seu like se ainda não for inscrito se inscreva um abraço do Slipper até a próxima e fui tchau tchau